Condomínio Dei Fiore, olha, tem coisas na vida que a gente fala assim, se eu não perder essa oportunidade eu vou chorar muito, né Ricardo? Verdade, a qualidade de vida no condomínio Világio Dei Fiore é muito boa. Olha, sabe o que acontece? Você está próximo a São Paulo, quantos minutos está aqui? São 45 minutos, são 57 quilômetros da marginal até dentro do condomínio, do início da Bandeirantes. Perfeito, e se você fala assim, é isso que eu queria, você vai até parar de usar seu carro, porque tem um transporte exclusivo do condomínio para São Paulo, não tem? Exatamente, tem um ônibus tretado que sai do condomínio de manhã, ele tem o itinerário para São Paulo para trazer os moradores e o levam de volta na quarta da noite. Vamos falar da infraestrutura, vamos falar do condomínio em si, o que ele oferece para quem quer sair dessa correria de São Paulo, mas continuar trabalhando em São Paulo? Veja bem, o condomínio Világio, ele é um condomínio fechado, numa área de 28 mil metros com 84 casas, dentro do centro de Louveira, ok? Então está próximo ao centro. Tem tudo pertinho, não falta nada. E aqui você tem casas, olha, a casa tem muito espaço, são quantos metros quadrados? São a casa de 110 metros quadrados, com três dormitórios, suíte com sacada, duas salas, cozinha, lavabo, ar de serviço, quintal e vaga para até quatro automóveis. Olha, é uma arquitetura italiana e o estilo da vila é aquele estilo americano, né? Exato, todo gramado, com aquele visual que se conhece. É aquela história assim, olha, de você abrir a janela pela manhã e falar assim, eu estou no paraíso, correto? Exatamente, realmente é muito agradável, o clima é muito bom. E o lazer, vamos falar do lazer? A área de lazer é completa, com piscina, quadra poliesportiva, playground, dois salões de festas, salão de jogos, churrasqueira e um lindo paisagismo, muito bem cuidado e além de uma reserva de mata nativa mantida pelo próprio condomínio. Que contorna todo o empreendimento, né? Exatamente, uma parte dele. Você está vendo aí as imagens do local? Não é maravilhoso? Você fala, meu, era um sonho, era o que eu procurava. Se era o que você estava querendo, vamos fazer o seguinte, vamos facilitar a sua vida. A partir de quanto a pessoa pode adquirir uma casa? Olha, a partir de 105 mil reais à vista você adquire a casa ou 117,900 financiados direto com a construtora em até 48 meses sem comprovação de renda. Bom, aí você tem vários planos. Exatamente, você pode fazer o plano conosco, com a construtora, se preferir fazer pelo sistema financeiro de habitação através da caixa econômica em até 20 anos. É uma escolha que você tem. Você escolhe, você vai ao local, vai conhecer toda a infraestrutura. Aliás, olha, o horário para você se informar também, você vai ligar de sábado, domingo e feriado das 9 às 18, lá no local, né? É, no plantão no local, pelo telefone 019-3878-1679. Ou aqui em São Paulo, durante a semana horário comercial, você pode ligar aqui em São Paulo com o telefone. 011-815-3522. Olha, o világio do Enfiori está te esperando e são poucas casas que restam, né? Realmente, 15 casas. Acho bom você correr.